Pouco pra entender, tá? Pouco pra entender, tá? Oi, esse é o Will Canalha e só toca a bandela Toca, toca, toca a bandela Já fiz o vale na minha conta, o saldo tá aumentando Chegou final de semana, os moleque tá contando Cabelinho tá na regra e hoje é só whiskyzada Nem perdido na fiel e não vou voltar pra casa Pode procurar que nem GPS me ache Já fiz o vale na minha conta, o saldo tá aumentando Chegou final de semana, os moleque tá contando Cabelinho tá na regra e hoje é só whiskyzada Nem perdido na fiel e não vou voltar pra casa Pode procurar que nem GPS me ache Pouco pra entender, tá? Pouco pra entender, tá? Oi, esse é o Will Canalha e só toca a bandela Já fiz o vale na minha conta, o saldo tá aumentando Já fiz o vale na minha conta, o saldo tá aumentando Chegou final de semana, os moleque tá contando Cabelinho tá na regra e hoje é só whiskyzada Nem perdido na fiel e não vou voltar pra casa Pode procurar que nem GPS me ache 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 Já fiz o vale na minha conta, o saldo tá aumentando Chegou final de semana, os moleque tá contando Cabelinho tá na regra e hoje é só whiskyzada Nem perdido na fiel e não vou voltar pra casa Pode procurar que nem GPS me ache 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 E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?